Olá, alunos. Eu vou apresentar a vocês as nossas unidades de autoestudo que vocês têm disponíveis no Moodle, no sistema no qual dá base para a disciplina. A nossa disciplina está dividida em quatro unidades de autoestudo e vocês vão perceber que as unidades de autoestudo, elas seguem uma lógica semelhante ao e-book construído, escrito especificamente para essa disciplina. Então, na unidade 1, nós vamos trabalhar o que eu chamei aqui e outros autores estão chamando de primeiras sociologias, o processo de formação da sociologia lá no século XIX, concomitante ao sistema capitalista, vamos falar das duas coisas de forma entrelaçada e tentar construir pontos de reflexão entre passado e presente, né, e entender que as bases sobre o qual se estabelece o sistema capitalista, elas afetam bem mais que a esfera econômica da vida. Ainda que quando nós falemos de sistema capitalista, nós remetemos, possamos remeter a um sistema econômico, esse sistema econômico, ele tem impactos muito profundos no dia a dia das pessoas para além do seu universo de trabalho. E é sobre essas questões que nós trabalharemos na unidade 1 a partir de um texto, que vocês têm disponível como um texto obrigatório, do historiador inglês Edward Palmer Thompson, né, um historiador que pertence a uma corrente teórica denominada neomarxismo, e onde ele busca perceber nas suas análises questões, problemas e impactos mais profundos na sociedade industrial inglesa do que é comumente visto apenas sob a perspectiva econômica. Isso não significa dizer que o Thompson, de maneira alguma, renegue a importância das questões econômicas nas suas análises, pelo contrário. Ele faz uma correlação entre esse sistema capitalista que se estabelece no século XIX e que se torna os problemas e os objetos da sociologia acadêmica, e ele vai tentar enxergar, e vai enxergar nas tradições da população rural inglesa, costumes extremamente arraigados, extremamente afetados por essa modificação no universo do mundo do trabalho que o sistema capitalista Fabril traz consigo. Então, a nossa unidade 1, nós nos centraremos nessas questões, além de pensar um pouco também das primeiras sociologias, da organização, das primeiras ideias, né, que vão dar conformação ao que se chama de sociologia, então, esta ciência do social. Esta seria a nossa unidade 1. Na unidade 2, nós vamos adentrar especificamente as discussões mais teóricas desenvolvidas pelo Karl Marx, né, sociólogo alemão, não só por Karl Marx, mas por Friedrich Engels, né, seu companheiro intelectual, e importante companheiro intelectual, então, ao pensar e dar base para o que nós chamamos de Marxismo, né, de corrente sociológica marxista, né, quando eles olham para a sociedade capitalista inglesa e fazem um estudo, fazem alguns estudos, né, extremamente importantes, né, leituras dessa sociedade capitalista inglesa e desenvolvem conceitos extremamente utilizados até hoje, né. Aqui na unidade 2, nós usaremos o e-book, né, para entendimento dos conceitos e também veremos um filme, né, sobre a vida destes intelectuais. Na unidade 3, de autoestudo, nós conheceremos um pouco sobre a obra e os conceitos desenvolvidos por Émile Durkheim, né, esse sociólogo francês, que tem uma importância muito grande no enraizamento da sociologia acadêmica, nos meios acadêmicos franceses e, por consequência, por toda a Europa, né. O Émile Durkheim é um dos principais sociólogos acadêmicos que nós temos no processo de formação da sociologia e sua atuação nas universidades francesas vão ser extremamente fundamentais para que a sociologia se difunda como uma ciência do social. Aqui nós usaremos também o e-book para aprofundar os estudos e os conceitos, como, por exemplo, o conceito de fato social, né, que para ele é extremamente importante. Durkheim também é responsável por desenvolver uma ideia sociológica de sociedade, né, separando individual e coletivo e é esse sociólogo que vai estabelecer um método próprio de análise das ciências sociais. Até então, não havíamos, né, não se tinha um método próprio das ciências sociais. As ciências sociais tomavam emprestado métodos das ciências da natureza, das ciências da terra, como era comum no século XIX. O Durkheim é o responsável por criar uma metodologia específica para a sociedade, porque, afinal de contas, pensar a sociedade tinha suas especificidades e é isso que o Durkheim vai buscar ao desenvolver um método de abordagem. Na unidade 4, nós trabalharemos com o Max Weber, né, um sociólogo alemão, que ele tem a sua produção já centrada ali no começo do século XX, mas ele vive um contexto ainda, né, ele tem a sua formação sociológica, acadêmica ainda durante o final dos anos finais do século XIX e ele é profundamente influenciado, por exemplo, por Karl Marx. No entanto, ele não deixa de ser um crítico deste pensador, né, ele vai aprofundar críticas à sociedade capitalista e também ao próprio pensamento do Marx em muitos sentidos, a fim de entendê-la e ele vai estabelecer seus estudos centrados em questões vinculadas ao poder, à hegemonia, à ideia de racionalidade do mundo, né, ou de como o sistema capitalista havia levado as sociedades capitalistas lá na Europa a um processo de racionalização, seja através do mundo do trabalho ou o que ele chama de desencantamento do mundo. Para o Marx Weber, a evolução humana caminhava no sentido do apagamento das visões místico-religiosas que dominaram o mundo ocidental por séculos, né. A gente pode lembrar aí do universo mental do mundo medieval, onde nós tínhamos explicações de mundo que elas eram extremamente baseadas em questões religiosas ou místico-religiosas. E o Marx Weber, ele vai falar que o capitalismo, o século XIX, vai construir um processo de desencantamento do mundo, né, onde o processo vinculado ao trabalho, de racionalização do trabalho, vai levar também ao apagamento dessas práticas. Ele vai falar também sobre um processo que se chama de burocratização da vida, né, que nós poderíamos chamar de burocratização de todos os âmbitos da vida, não só do sistema vinculado ao trabalho, de divisões de trabalho, mas também de burocratização das nossas práticas mais cotidianas. E todas essas práticas, se somando, levavam a esse processo de desencantamento do mundo. Aqui nessa unidade de autoestudo, nós usaremos também, mais uma vez, o e-book para fim de aprofundar essas questões. E lá vocês verão essas discussões e os conceitos apresentados por esse sociólogo de forma mais detalhada. Dessa forma, esperamos que, após a apresentação, então, das quatro unidades estudadas, vocês sejam capazes de construir um pensamento crítico dessas sociedades, aprendam a ler o mundo e entender suas linhas interpretativas, reconhecer suas teorias, suas formulações e propostas através da sociologia clássica, né, e possam, através dessa sociologia, construir compreensões que possam ser aplicáveis às suas realidades profissionais como educadores, comprometidos com uma educação que ensine a pensar criticamente e a refletir a partir de embasamentos teóricos sólidos. Por isso, a necessidade de conhecer tantos conceitos nessa disciplina que ela é eminentemente teórica. As nossas atividades avaliativas, elas vão consistir num fórum de discussão sobre um dos temas estudados e selecionado de uma das unidades, e uma prova final com questões envolvendo, então, todo o conteúdo. Lembrem-se, alunos, que dúvidas surgirão e que as dúvidas são parte do processo de aprendizagem. Eu costumo dizer que, se não temos dúvidas, nós não entendemos adequadamente aquilo que está sendo lido, discutido. As dúvidas são parte desse processo de aprendizagem. Então, não fiquem com elas, dividam essas dúvidas, perguntem, usem os espaços disponíveis na plataforma para saná-las. Vocês poderão fazer isso por meio de chat ou fórum, né, de tirar dúvidas disponível no final das unidades. Assim, eu desejo a todos uma excelente disciplina e que possamos sair dessa disciplina transformados e versados na ciência social fascinante que é a sociologia. Muito obrigada, uma boa disciplina a todos nós. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto